Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Mariana e hoje vou reagir com vocês em primeira mão à minha última... Última não da vida, porque eu vou encomendar mais porque eu já sei como é que eu sou, que eu não consigo parar porque eu tenho um código, código BOSSI24 é o código para eu ter desconto, vocês terem desconto. Toda a gente que está a ver este vídeo pode ter desconto na Xine e é o melhor desconto que existe. Vocês vão lá ao site, vão ver outros códigos, vão pensar hum, será que valem mais a pena? Não. Não vale, digo já. E vou reagir com vocês à encomenda que eu fiz da Xine porque eu já não me lembro o que é que está aqui. Eu não sei, não faço a mínima ideia dos produtos que aqui estão. Já foi há duas semanas, eu nem me lembro o que é que eu almocei ontem quanto mais o que é que eu encomendei há duas semanas atrás. Bora lá abrir isto e vamos para o vídeo. Eu odeio a Mariana, BOSSI! Let's go! Bem, durante este vídeo vou estar também a responder às vossas perguntas aqui na minha caixinha porque eu pensei assim ok, vou abrir isso, já vai ser giro, vou reagir às coisas, mas e mais? Eu quero dar mais. Temos a Leonor BOSSI. Ah, é um UFC! Ah, eu fico tão contente! Obrigada pessoal por todas as vossas páginas, os clubes, as páginas de apoio. Epá, eu fico tão contente, a sério, não cabe em mim. O que eu sinto por vocês, a sério, é um carinho gigante. Portanto, muito obrigada pelo vosso apoio. A Leonor BOSSI diz Quem é o teu cantor preferido? Quem é o meu cantor preferido? Olha, isso é uma boa pergunta. Tipo, eu não sou uma pessoa que esteja sempre a ouvir música. Eu vou ouvindo música e vou tendo muitos cantores preferidos. O meu cantor preferido está sempre a mudar. Imaginem que já foi desde Shakira a Chico da Tina. Portanto, o meu estilo está sempre a mudar. Há pouco tempo fui ao Sol da Caparica ver precisamente Chico da Tina. Neste momento já estou a mudar, já não é Chico da Tina. Não sei! Eu não sei! A Shein tem marcas dentro do site da Shein, ok? Várias marcas. Uma das minhas preferidas é a Romeway. Oh, que giro! Ai, adoro! Estas são umas calças... Ai, que lindas! São umas calças assim, num tecido meio brilhante. Vocês conseguem perceber? Não conseguem? Bem, são muito giras. Adoro material. Acho que eu ainda não vesti, mas no vídeo vocês já estão a ver-me a vestir. Eu acho que vai ficar muito giro. Porque o material é todo assim muito leve. O final das calças não aperta no fim. Que eu estava com medo disso. Que agora já não se usa tanto. Eu acho que acertei! Há duas semanas atrás ainda não tinha perdido o gosto. Vamos à próxima pergunta. Quando é que voltou o Pelágio? Eu não devia dizer isto. Eu não devia dizer nada. Porque eu não estou autorizada. Eu e a minha amiga combinámos que não íamos dizer nada. Só posso dizer que ele volta. Não falta muito. Não falta muito para voltar. Para quem não sabe, o Pelágio é um podcast que eu tenho com a minha amiga Mafalda Creative. Existe um canal só do Pelágio, com os episódios. Os episódios estão a correr muito bem. E nós estamos ansiosos por voltar para vos trazer todas as novidades. Temos tanta coisa para falar, mas ainda não é o momento. Bem, temos aqui uma coisa que diz Care Beers. Deve ser outra marca da China. Ah, isto é a t-shirt do Kiko! Já não me lembrava. Então é uma t-shirt que o Kiko encomendou. Olha que gira! Ai, o material é bom! E olha aí que etiqueta tão fofinha. Isto deve ser uma colaboração. Isto é para o Kiko treinar kickbox. Só que agora também não há kickbox porque está de férias. Está tudo de férias. É uma miséria. Temos aqui uma caixa de sapatos e uma pergunta para responder. A Artist Draw LV pergunta Preferias subir ao palco num concerto da Bárbara Tinoco ou ser amiga da Rita Rocha? O quê? Pergunta tão random. Eu acho que preferia subir ao palco da Bárbara Tinoco. Ser amiga da Rita Rocha? É verdade que ela chama muitos amigos para o palco. Mas não sei se me ia chamar a mim. Se eu puder escolher subir diretamente para um palco, eu subo para o palco. Eu adoro cantar. O que é que vai ser isto? A caixa não tem grande aspecto, digo-vos já. Está um bocado amarrotada. Parece aquelas caixas do Chinese mesmo. Ai, que lindos. Não aguento. Mas eu acho que me vão estar grandes. Olha lá que são tão grandes. Ai, não. Tenho que experimentar já. Não estão grandes, não vão. Ai, estão um bocadinho. Mas eu adoro-os. Olhem que lindos que me ficam. Não estava às férias, sabe? Espera. Quero calçar os dois. Olhem. Só que eu não sei atar isto. Isto vem aqui com uma pecinha de fora. Vou usar mesmo desatado. Espero não cair. Ai, que lindos. Malte, estão bons. Ai, eu estou bem contente, pessoal. Porque eu ia encomendar de uma marca um bocado cara, que é a Naked Wolf. Que eu adoro essa marca. Mas são muito inspirados nos que eu ia comprar da Naked Wolf. Até vou pôr aqui uma imagem para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer. Fiquei muito contente. Tanta pergunta. Oh, meu Deus. Agora abri outra vez a caixa. Então, o Afonso Pires pergunta. Como é que o Kiko lida como saber que o window te... Hã? Te dá esperança? Tu pedes o divórcio? O quê? Eu não percebi nada da pergunta. Espera, vou tentar perceber. Ah, já percebi. Se o window me der esperanças, eu peço o divórcio. Pá, não é bem assim, sabe? Pois eu no plágio, lá está. Agora, eu aqui no meu canal, eu não posso dar spoilers de coisas que eu vou dizer no plágio. Quando o plágio voltar... Eu vou contar fofocas. O Kiko ia ficar todo lixado. O Kiko não ia aguentar. Ele disse que não tem ciúmes, mas ele tem. Oh yeah, precisava tanto! Agora vou fazer uma viagem a Marrocos. Quando este vídeo sair, provavelmente eu já fui e já vi porque eu só vou 3 dias. Mas eu ia precisar muito destas sandálias. Eu percorri tanta coisa. Eu não me lembrava que ia encomendar disto, pá. Eu estou bem contente. Ai! Ai, adorei! Estão boas ainda por cima. Achei que iam estar pequeninas. Estão assim justas, mas estão ótimas. A Maggie Silva pergunta. Dois defeitos e duas coisas boas sobre o Kiko. O Kiko não tem defeito. Não, tem. Tem. Toda a gente tem. Ninguém é perfeito. Mas o Kiko é muito querido para mim. Ou seja, já viram? Também é um bocado pardo. Já, às vezes também é bruto aqui no canal. Mas eu sou mais. Ele é bruto porque eu sou bruta. Percebe? Isto é uma bola de neve. Mas duas coisas boas. Então, o Kiko é muito fiel. Ao contrário de mim, não é? O Kiko fez da vida dele. A prioridade dele é. São as minhas coisas. Então, tipo, ele ajuda-me em tudo. Eu acho que isto é a maior coisa boa no Kiko. É que ele quer tantas coisas que eu quero como eu. Então, ajuda-me a alcançá-las. Isso é bem bom vocês estarem. Agora estamos num canal de terapia. Ouçam isto bem que estão com sal. Fiquem com alguém que vos acrescenta alguma coisa. Que vos faz evoluir. E não alguém que vos reprime. Alguém que vos manda para baixo. Sabem? E isto é uma coisa muito boa no Kiko. E dois defeitos. Kiko, desculpa. Eu acho... É o que eu estava a dizer há bocadinho. Eu acho que tu és ciúmente. Ele diz que não é. Mas ele está a mentir. Ele tem ciúmes do window. E outro defeito é... E outro... Outro defeito. Epá, não sei. Ah, já sei. Que tão claro que sei. Ele gasta o dinheiro todo. E do nada. Ele não consegue ter dinheiro. Ele não consegue poupar um euro. Malta, ele recebe muito bem. Sou eu a patroa dele. Eu sei qual é o ordenado dele. Malta, vocês iam ficar ricos. Vocês poupassem o ordenado dele. Mas ele não consegue poupar. Ele gasta tudo. Tem que ser eu a poupar. E a gerir esta família. A superar a família. A ganhar o pão. A dar na boca dele. Vamos continuar antes que eu diga mais merda. Comprei umas pantufinhas novas. Que as minhas tinham ido para o lixo. Não foi. Ah, não. Não foram, não. Espera. Tem aqui atrás as pantufas que vão para o lixo. Estão todas sujas aqui nos pés. Até tenho vergonha. Mas elas são boé fixas. Eu adorei. Sempre que eu usava, vocês perguntavam onde é que é. É da China. Malta, são boé fofas. Eu vou guardar já para o inverno. Mas também sei que vou começar já a usar no verão. Porque são lindas. E se são lindas, nós usamos. Mais problema... A Inês de Sousa pergunta. És loira verdadeira? Então não sou. Mas eu era... Tinha o cabelo branco quando era pequenina. E depois, ao crescer, foi escurecendo-se. Pronto, ele agora está muito mais escuro. Depois no verão fica mais claro. Depois fica mais escuro. Ah, já não me lembrava disto. Ah, e nunca pintei. Só fiz assim. Mas uma vez fiz assim umas tirinhas que se chama transparências. Mas nunca pintei porque eu tenho medo de alterar a cor do meu cabelo. Porque eu gosto dele. Eu gostava de o ter mais clarinho. Mas tenho medo de que ele fique todo estragado. Ah, eu só encomendei uma coisa deste. Olha que estupidez. Eu achei que estava a encomendar oito. Lá no site dizia oito. Estou parvo, filho. Eu não quero só um. Mas olhem, tem ótima qualidade. Se quiserem saber, realmente isto é grosso. Não é nada manhoso. Olhem lá. Tem uma estrutura toda. Eu mesmo podia ter sido comprado no outro site qualquer. Na Ciclano, na Zara, não sei. Do nada. A M&M Rodrigues pergunta. Se o Francisco se assumisse gay, como é que riesgo? Olha, não era uma surpresa, sinceramente. Agora vou dizer uma coisa um bocado polémica. Lá está, eu devia estar a dizer isto no plágio, mas eu não tenho plágio para dizer agora. Eu acho que nós todos fomos habituados a gostar. Mulheres gostam de homens, homens gostam de mulheres. Pois é, é muito estranho os homens gostarem de homens e as mulheres de mulheres. Não é. Eu acho que nós gostamos de pessoas. Nós gostamos. Eu cada vez mais acredito nisto. Nós nos apaixonamos por pessoas. Nós, às vezes, pessoas que estão apaixonadas pelas suas melhores amigas. Tipo, amigas apaixonadas pelas suas melhores amigas. E nem reparam isto para dizer. Mafalda, eu amo-te. Quero-te beijar na boca. É a minha declaração para a Mafalda. Eu amo-a. Eu amo-a. Se o Kik se declara... Ah, isto é boiço de Chino. Olhem, eu agora estou-me a lembrar porque é que eu comprei isto. Porque eu vi na Bershka. Eu pensei assim, não. A Chino vai ter. A Chino vai ter mais barato. Com o código 24. E, portanto, eu encontrei. Olha, são tão giros. Vocês, olha, digam-me. Vocês que já estão a ver. Fica-me bem ou não? É uma aposta ou não é uma aposta? Ou gastei dinheiro à toa? Mas, se o Kik se... Se dissesse que era gay, eu ia apoiá-lo. Porque, acima de tudo, na relação tem que haver uma base de amizade forte o suficiente. Claro que eu ia ficar triste, não é? Eu ia ficar triste. Também estou a tentar enganar quem. Eu ia chorar todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que nós íamos ficar ligados para sempre e amigos para sempre. Só que fazemos... Estão a perceber? É assim uma coisa. Eu ia pedir desculpa por este vídeo. Temos aqui mais uma situação com riscas. Gosto. Adoro. Olhem estes calções com riscas. Tem um bom material. Não é a desta marca. Daisy. A Daisy está a dominar a China. Realmente, agora já é dona da China. Vêem como é que as pessoas evoluem na vida? Incrível. Carol, achas que poderiam fazer um plágio ao vivo? Malta, que dia é hoje? Que dia é hoje? Que eu não sei se... Ai, já saiu ou não sei. Olha, vão ao meu Instagram. Depois falamos. Então, temos aqui... Ai, um macacão! Ai, que sexo! Isto vai-me ficar tão mal. Isto vai-me ficar muito mal. Aviso-vos já. Que estas coisas justas, normalmente, que... Não sei. Nota-se aqui uma gordurita. Outros sítios estão muito magritas. Por acaso, isto é uma boa coisa para viajar. Por exemplo, irmos de macacão. Porque vamos confortáveis, vamos descontraídas e ao mesmo tempo vamos sexys e giras e lindas. Soy Mariana 3. Pergunta à Francisca. Olha, não sei se vocês se lembram, mas... Dezembro de 2023, eu lancei o Soy Mariana 2. No cinema! É verdade. Lancei o documentário no cinema. Depois foi para o YouTube. Foi para o Egiro. Pude lutar com as pessoas todas. Foi tipo um meet and greet. Vimos o filme todos juntos. No final, ofereci um vinho às pessoas, que era o vinho que eu tinha estado a construir no vídeo. Estou toda arrepiada. Foi tão agir. E pensei que em 2024 ia construir o Soy Mariana 3. Mas não está a acontecer. Porque temos outros projetos em mãos e não dá para tudo. Portanto, decidi focar-me no Pelágio este ano. E talvez em 2025 consiga focar-me noutras coisas. Eu quero muito fazer o Soy Mariana 3. Muito contente. Ah, isto não acaba, este vídeo. É só coisas novas. Ai, os calçõezinhos destes. Eu gosto sempre destes calçõezinhos. Mas, não, eu já encomendei uns da China e ficaram-me largos. E agora encomendei outros a pensar. Espero que não me fiquem largos. E acho que vão ficar. Não sei, é a cintura. Ou isto é suposto usar descaído. Não sabemos. Não percebemos. A Flávia Barbosa pergunta. Ficar uma semana sem lavar os pés ou ficar uma semana sem lavar as axilas? Ai, que nujo. Eu prefiro ficar uma semana sem lavar os pés. Malta, imaginem. Ainda por cima, eu sou uma pessoa que sua. Já, eu sou dessas que sua e não é pouco. E, portanto, eu preciso lavar e pôr os odrizantes. Preciso, senão eu não sobrevivo. E vocês também não, ao pé de mim, eu garanto. Eles lavam-se no bem, não é? Sozinhos. Eu não os frego. O que é isto? Que tamanho é este? 36. É o meu tamanho. Ai, que surpresa. E eu que encomendei, encomendei do meu tamanho. Bem, mas eu vi isto no site e fiquei louca porque eu achei que... Estas sandálias são super fora do pulmão, não sabe? Ai, que linda. São boas estranhas. Malta, são muito estranhas. O que é que vocês acham, pessoal? Ai, mas são tão giras. Quanto tempo é que eu aguento aqui? Pá, em uns 5 minutos. Depois tenho que tirar. Compras, eu adoro as minhas compras de 5. Olha, que interessante esta pergunta. Vitória pergunta, tiveste assim algum sonho que ainda não se concretizou? Muitos. Eu tenho muitos sonhos que ainda não se concretizavam. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu quero fazer. Já tive coisas que fiz, muitas coisas que eu fiz que estavam dentro da minha cabeça que eram sonhos meus. Mas ainda há muitos por concretizar. Ou por falta de tempo. Ou por falta de budget. Que ainda não foram concluídos. Ou por falta de oportunidade, não é? Há sonhos que não dependem de mim. Oh, não. Pera lá. Desculpa lá. Vou ter que interromper. O que é isto? Estela. Isto é um pacote lindo. Suja no punk. Arrepiei-me, juro. Arrepiei-me. Arrepiei-me. Eu vou chorar. O que é que eu vou chorar? Para, ridículas. Sala, isto é mais inverno e é para usar com calças. Está bem? Portanto, vamos ter isso em conta. Meu Deus. É muito a minha cara. Eu conheço-me mesmo bem. Já viram? Carol pergunta, para quando o lançamento do teu vinho ao público? Olha, isso gostava eu de saber. Lancei o vinho no Sonho Mariana Bossi. Estou há seis meses, seis meses, a tentar registrar uma marca e não consigo. Está difícil. Assim que eu conseguir, eu vou tentar começar a vender o vinho. Mas é que ainda estou na aprovação do nome. Não me aprova o raio do nome. Tem inveja de mim. Depois eu digo... Eu não posso dizer qual é que é o nome, senão vocês vão roubar o nome. Ah, é um vestidinho. Estão lindo. Olha, por acaso achei que ia ser mais estruturado ao vivo. Mas pronto, é fofo. Só não é como eu estava à espera. Mas pode ser que o vestido fique sexy e cute, que é o objetivo. Bem, temos aqui mais três coisas. Portanto, vamos a mais umas perguntinhas. A CSS0451 pergunta Já pensaste em desistir de gravar vídeos para o YouTube? Beijinhos, adoro os teus vídeos. Quer dizer, mais ou menos. Porque gravar vídeos para o YouTube dá muito trabalho, só que ao mesmo tempo. O YouTube é a minha casa, é o que eu sei fazer, é o que eu faço todos os dias. Portanto, se eu parasse de gravar vídeos para o YouTube, ia ser estranho. O que é que eu ia fazer? Não é? Tipo, isto é o meu trabalho. É criar conteúdos, não só no YouTube, mas o YouTube é onde eu comecei a criar conteúdos a sério. Portanto... Eu não vou parar. Percebem inimigas. Não vão conseguir que eu... Então eu adoro, mas já pensei em parar várias vezes do género. Quero parar para dar um tempo para fazer outras coisas diferentes daqui para a frente. Pensar no que é que eu quero fazer no YouTube. Mas depois eu não paro, não consigo. Não consigo sair daqui, pá. Não vos consigo deixar. Ai, que lindo! Todo... Tipo, tem um estilo desportivo. Não sei porque acho que me vai estar meio largo. Mas espero que não. Vamos abrir a última coisa. Depois temos aqui mais um acessóriozinho que eu já vos mostro. São as calções em versão calça. Pronto, vocês já tinham visto as calções e agora veem as calças. Olhem, as calças também são boas giras. Fazem-me boas lembrar há vidas. Portanto, não me arrependo nada de comprar. Elas meio azuladas, mas ao mesmo tempo são pretas. Não sei. É um preto assim um bocado diferente. Bem, eu adorei. Esta encomenda está incrível. Eu vou ter que arrumar isto tudo que é a pior parte. Mas vamos à última pergunta, ok? Ah, esta é boa. A Mufas pergunta. Qual foi o motivo para que começares a postar vídeos para a internet? É assim, eu queria... Eu queria fazer muita coisa na minha vida, como eu já vos expliquei. Queria ser muitas coisas diferentes. Eu queria, quando me perguntavam, quando eu era pequenina, não ouvia o YouTube, perguntavam-me o que é que queres ser? E eu dizia, professora, escritora, pintora, bailarina, atriz, psicólogo. Estão a ver? Eu queria fazer tudo. Onde é que eu posso fazer tudo? No YouTube. Aqui, eu posso fazer o que eu quiser em cada vídeo. E é isso que é o meu canal. É uma diversidade... Diversidade... Diversifídeo. Olha, não sei. São muitos vídeos diferentes, todos diferentes uns dos outros. Há rubricas, há coisas parecidas umas com as outras. E há caminhos e histórias. Se vocês virem, há muitos vídeos diferentes no meu canal. E sou eu a tentar ser tudo o que eu quero. Eu acho que o canal... Que eu acho que eu criei um canal para poder expressar-me e poder ser eu mesma. Nas redes sociais, percebem? É aqui que eu sou mais eu. Porque eu acho que nas outras redes sociais temos todos um bocadinho de filtro, não é? Tipo, uma fotografia, temos que estar bem. Com Reels, com uma marca. Portanto, eu acho que criei um canal para isso mesmo. Para poder ser eu mesma. Poder ter uma relação com vocês. A última coisa que eu encomendei... Foi esta cena. Estou a ver. Esta aqui eu encomendei, acho que foi da Temu. Mas agora vou experimentar as da China. Encomendei duas branquinhas. Mas comprem sempre as que têm cola por trás, ok? Cola e não ventosas dos dois lados. Pronto, espero que vocês tenham gostado muito. Continuem a acompanhar-me nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, essas coisas todas. E aqui, especialmente no YouTube. Beijinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.